Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar sobre séries de TV, sobre história dos Estados Unidos, pra você assistir na HBO Max? As férias chegaram, o recesso escolar já está entre nós. E pensando nisso, eu achei legal elaborar uma lista com 5 séries que tratam da história americana pra vocês assistirem na HBO Max. Por que na HBO Max? É um jabá? Então, poderia até ser, mas não é. Ô HBO, gostando de você, patrocina nós, vai. Na verdade, eu estava pensando em fazer um vídeo com uma lista sobre séries que tratam da história dos Estados Unidos em vários streamings. Só que aí eu percebi que na HBO existem 5 produções que são bem legais e que merecem um certo destaque. Explicado isso, eu já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E já mande esse conteúdo para um amigo ou para uma amiga que gosta de uma série de história, aproveitando pra aprender coisas novas enquanto se diverte, ok? A lista não está numa ordem de melhor pra pior, ou quais eu gosto mais, quais eu gosto menos, mas por uma ordem cronológica dentro da própria história dos Estados Unidos. E é por isso que a primeira indicação será John Adams. John Adams, na verdade, não é o nome apenas de um ex-presidente dos Estados Unidos, mas também de uma minissérie de 7 capítulos que foi lançada pela HBO americana em 2008. Trata-se de uma superprodução que contou com a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Tom Hanks como o produtor executivo. E um elenco de peso com nomes do nível de Laura Leaney, que interpretou brilhantemente a minha primeira dama preferida, Abigail Adams. O Stephen Delaney, que encarnou um Thomas Jefferson arrogante e muito cativante. E claro, Paul Jamat na pele do segundo presidente dos Estados Unidos, o John Adams. Olha só, enquanto um drama, a série é realmente muito boa e recebeu uma grande aclamação da crítica e também muitos prêmios de prestígio. Ela levou nada mais, nada menos do que 4 Globos de Ouro e 13 Emmy Awards, que é o número máximo que qualquer outra minissérie já recebeu na história. Mas o que ela trata essa série? Ela vai falar especificamente da vida do John Adams? Não exatamente. Ela vai enfocar na história dos Estados Unidos, tendo o John Adams como o seu fio condutor. Justamente por isso a gente pode acompanhar a história dos Estados Unidos em suas 5 primeiras décadas, com fatos que envolvem a vida do ex-presidente, desde o massacre de Boston em 1770 até a sua morte em 1826. Ó, e pra te despertar a curiosidade, eu sei que o John Adams não é assim um presidente tão conhecido, mas ele é de fato um personagem muito importante na história dos Estados Unidos, tendo sido um dos representantes de Massachusetts no segundo congresso continental de 1776 e também um dos autores da declaração de independência. Foi embaixador norte-americano na Inglaterra, primeiro vice-presidente dos Estados Unidos na administração George Washington e também foi o segundo presidente dos Estados Unidos com um mandato que durou apenas de 1797 a 1801. Enfim, é um personagem que acompanha o nascimento dos Estados Unidos enquanto uma nação e que é então, portanto, uma série que vale muito a pena conferir. Deixando o século XVIII e o início do século XIX pra trás, vamos dar um salto temporal de quase 100 anos indo parar diretamente no ano de 1882 com a série The Gilded Age que foi lançada nesse ano de 2022. A primeira temporada teve nove episódios e já foi renovada por um segundo ano. Assim como em John Adams, essa série é recheada de atores e atrizes de primeiro escalão como a Carrie Coon, a Cynthia Nixon que é famosa pela série The Sex in the City e a Christine Baranski que aparecia bastante em filmes da década de 80 em papéis de Dondoca. Só que diferente do John Adams, trata-se de uma série que se passa em um contexto histórico específico, porém com uma abordagem ficcional. Nela, nós acompanhamos a vida da família Russel, liderada pelo magnata das ferrovias George Russel e por sua esposa Bertha em sua tentativa de se inserir na alta sociedade nova-iorquina diante de toda a resistência da aristocracia da cidade em relação a esses novos ricos. Nesse ponto, a série é bastante legal pra mostrar como a burguesia foi ganhando seu espaço dentro da sociedade nova-iorquina. Apesar de ficcional, existem alguns personagens que aparecem na série e que existiram de verdade e outros que foram baseados na trajetória de outras pessoas que também existiram, como é o caso dos Vanderbilts que inspiraram a criação da família Russel. Quanto à história, contexto histórico, a série relata um período da história americana que é chamada de Gilded Age, que durou de 1870 até 1900 e que foi marcada pela expansão das indústrias das ferrovias e dos magnatas ligados a esses negócios. É a época também conhecida pela expansão das relações espúrias entre os empresários e o Partido Republicano e também a expansão da desigualdade social nos Estados Unidos. E pra finalizar os meus comentários, é interessante que esse nome, Gilded Age, veio de uma obra homônima que foi escrita por Mark Twain e Charles Warner em 1873. O livro escrito pelos dois autores narra justamente uma sociedade de corte em que nem tudo que reluz é ouro, por isso o nome da Idade Dourada. Ou seja, é um período de muita riqueza e abundância, mas com muita contradição, o que também aparece bastante na série. E se você gosta de série de época ao melhor estilo Dalton Abe, essa série é pra você, uma vez que ela foi escrita por Julian Fellows, o mesmo criador da série britânica Dalton Abe. A terceira série também é uma minissérie, e eu tô falando de O Hóspede Americano. Dividido em quatro episódios, a produção apresenta momentos da vida do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, interpretado por Aidan Quinn, em sua exploração à floresta amazônica entre os anos de 1913 e 1914. A trama começa logo após a derrota de Roosevelt nas eleições de 1912 para o democrata Woodrow Wilson. Roosevelt era um grande entusiasta da caça esportiva e dos safaris, tendo realizado alguns deles ao redor do mundo em missões tidas como científicas para a coleta de espécimes para o Museu Smithsonian de História Natural. Nessa viagem específica que trata a série pelo coração da floresta amazônica em território brasileiro, o Roosevelt passa por muitos desafios e quase conhece a morte algumas vezes. Porém, o centro da trama está focado em sua relação com o Marechal Cândido Rondon, interpretado pelo ator brasileiro Chico Dias. Porque aqui tem uma curiosidade muito legal, apesar de contar um momento da história de um ex-presidente americano, essa é uma série brasileira, dirigida por Bruno Barreto e que foi lançada para streaming em setembro de 2021. Não sei se pelo fato de ser brasileira, eu devo dizer que ela tem maior clima de novela das seis da Globo e vale a pena também conferir. Principalmente se você estiver afim de diversão, descontraído, despretensiosamente. Passemos agora para a quarta indicação que eu deixo aqui para vocês. Chegamos então à década de 1920 e à implementação da Lei Seca nos Estados Unidos, que é retratada pela série Boardwalk Empire. Lançada em 2010, ela teve a duração de cinco temporadas com 56 episódios e foi estrelada por Steve Buscemi, um baita ator conhecido por alguns papéis mais creeps ou por aparições rápidas em filmes do Adam Sandler. Buscemi interpreta o contador corrupto Nook Thompson, que se converteu em uma das figuras políticas mais importantes de Atlantic City durante o período da Lei Seca. Ele também é uma figura fictícia, mas é baseado em uma história de um personagem que de fato existiu. Agora, o que de fato existiu foi a Lei Seca, e ela foi criada por meio da aprovação da 18ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que foi ratificada em janeiro de 1919. Segundo o texto da emenda, abro aspas. Um ano depois da ratificação deste artigo serão proibidos pelo presente a fabricação, venda ou transporte de licores embriagantes dentro dos Estados Unidos e de todos os territórios submetidos à sua jurisdição, bem como a sua importação para os mesmos. Fecho aspas. Justamente por isso, a série começa no dia 1º de janeiro, na verdade, num dia antes da implementação da Lei Seca, e a partir de então começa a nos contar como se deu a formação dos negócios ilícitos em torno da venda e o contrabando do álcool, o papel da máfia, a corrupção e a conivência dos órgãos públicos e, é claro, a hipocrisia de uma sociedade que vivia os tempos do burburinho fingindo levar uma vida sóbria durante o dia, enquanto a noite se afundava em drinks e licores travestidos de sucos e refrigerantes em bares clandestinos. Excelente série, vale a pena conferir. E chegamos então à minha última indicação, mais uma minissérie um pouco diferente das demais. É verdade, porque essa é uma mistura de ficção científica com fantasia e história. Trata-se de 112263, que foi baseada no livro homônimo escrito por Stephen King e que foi traduzido para o Brasil com o nome de Novembro de 63. Assim como o livro, a série que é protagonizada por James Franco trata do assassinato de John F. Kennedy. No plot da série, nós somos apresentados a Jake Eppin, um jornalista barra professor de literatura que descobre, com a ajuda de seu amigo Al Templeton, uma fenda temporal que liga os porões de uma lanchonete à América do ano de 1960, mais precisamente outubro de 1960. É então que Jake resolve abandonar o seu mundo para embarcar em uma espécie de missão, impedir que o presidente Kennedy seja assassinado em 22 de novembro de 1963. Apesar de ser uma ficção muito louca, por sinal, a série vai apresentar muitos dos cenários dos personagens e das teorias que envolvem o assassinato do presidente e, por conta disso, é uma boa forma de nós também aprendermos um pouco de história. Além disso, ela tenta mostrar um pouco as mudanças e as permanências culturais do sul dos Estados Unidos entre os anos 60 e os dias atuais. Devo confessar que eu tinha lido o livro antes de ver a série e eu posso dizer que a série encurta, resolve de maneira simples algumas tramas que, na versão escrita, são muito mais complexas até e normal. Cada mídia trata da narrativa da forma que melhor entende. Porém, eu confesso que o final trouxe a mesma sensação que eu senti quando eu li o livro, que foi um momento, assim, em que posso dizer que um cisco caiu no meu olho direito provocando uma lágrima leve, lágrima de felicidade e um pouco de contentamento. Não sei. O final é bem bonito. Mas se você quer saber se essa minha lágrima veio por conta dele ter salvo ou não o Kennedy, isso vocês vão ter que descobrir com os seus próprios olhos. Mas e aí, me digam, vocês gostaram das indicações? Ficou faltando alguma série que conta a história dos Estados Unidos e que está disponível na HBO Max e que eu não tratei aqui? Escrevam nos comentários e aproveitem que vocês vão lá no comentário e já me digam se vocês acham que eu devo voltar aqui pra analisar com mais calma cada uma das séries. E se vocês votarem favoravelmente a isso, já digam por qual série que eu devo começar. Participem dos comentários, é sempre muito importante pro engajamento aqui do canal. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e se inscreverem, se ainda não são inscritos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.